Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo, a gente vem batendo um papo com a Tônia Casarim, que é empreendedora e especialista em desenvolvimento de liderança humana e também especialista na MeetHub. A gente já bateu um papo onde ela contou um pouco da história e da trajetória dela, ela já falou sobre como desenvolver habilidades de liderança, como é o líder do futuro e o nosso último episódio foi sobre como desenvolver inteligência emocional. Então, já que a gente, a Tônia está aqui com a gente, já que ela contou tanto da história dela, Tônia, esse vídeo, esse episódio, na verdade, ele acabou se tornando um episódio-chave do nosso canal onde a gente pergunta qual o conselho a Tônia gostaria de ter recebido lá atrás na sua história. Então, nós na MeetHub, até inclusive nas mentorias, a gente acredita que um conselho certo, na hora certa, pode transformar histórias, transformar vidas, impactar positivamente negócios e a sociedade. Então, a Tônia está aqui na tela. Tônia, se você pudesse voltar no tempo, chegar naquela Tônia lá no início da carreira ou em algum momento ali atrás, qual momento e qual conselho você gostaria de ter escutado no início da sua trajetória? Perfeito, Hermana. Eu acho que o conselho que eu gostaria de ter escutado é sobre nutrir as relações e ampliar o networking. Então, em termos de relacionamento, não só aprofundar relacionamentos que você já tem, mas também ampliar os relacionamentos que você não tem. Seja buscando pessoas com mentorias. Eu acho que a MeetHub está fazendo isso muito bem, aumentar as possibilidades de conexão. Porque a gente sabe que nós somos seres sociais, os seres humanos, e muita coisa acontece, muita parceria. Você consegue um trabalho ou um projeto legal, muito pelas conexões. Então, uma coisa que eu gostaria de ter escutado em relação a como desenvolver esse networking, como aumentar essas conexões, não só de forma diversificada, porque a gente vai ter interesses diversos ao longo da vida, sem necessariamente ter uma intenção muito específica naquele momento, mas ampliar o seu networking, mas também aprofundar as relações que você já tem. Então, esse é um conselho que eu daria, e a MeetHub está dando a oportunidade das pessoas terem contato com pessoas especialistas, com curadoria, pessoas que têm sucesso, para que as pessoas possam ter essa oportunidade de se conectar com outras pessoas. Então, esse é o meu conselho. Que eu gostaria... Sensacional. E, inclusive, a gente nem combinou isso aqui, né? Mas você falou de networking, e esse é um tema que eu particularmente gosto muito. E, inclusive, nós temos um episódio com o Gabriel Kawali, que é especialista aqui na MeetHub com a gente, onde ele conta como fazer networking, como crescer esse networking. Eu vou colocar aqui em cima. Então, ele é um cara que lida com marketing de influência, com grandes influenciadores do Brasil, e, basicamente, o que a gente fala é... O resumo da ópera aí, né? Cara, networking é gerar valor sem pedir favor, que foi um pouco do que você falou aqui também, né? Então, as pessoas acreditam... Primeiro, as pessoas acreditam no networking muito raso, né? Pô, troquei um cartão com uma pessoa. Isso não é networking, né? A segunda coisa, pô, conheci tal pessoa, já vou conseguir isso, conseguir aquilo. Ela... O cara é dono de uma balada. Pô, ele já vai me dar um off para a balada. Eu já vou entrar... Pô, não, não é assim. Você conheceu a pessoa agora, você já vai pedir, você já vai sugar. Então, é muito legal essa ideia de criar essas conexões sem ter um interesse, né? No pior sentido da palavra, do interesseiro mesmo. E, simplesmente, buscando uma boa relação e sabendo que dali podem surgir vários frutos. Não é isso? Sim, exatamente. E eu acho que tem um pouco isso, né? De você não só expandir o seu networking. E aí, eu gosto de provocar as pessoas de pensar grande, né? Eu, hoje, moro nos Estados Unidos, moro aqui no Vale do Silício. Eu não tinha networking aqui. Como é que você começa o networking sendo que você não conhece ninguém? Arriscar um pouco também e pedir conexão e pedir para marcar um call, um café, quando for seguro. Mas, eu acho que esse é um processo interessante não só de você expandir, mas também aprofundar, né? Relacionamentos em que você já tem. Então, acho que esse é um processo muito importante do capital social em que a gente possa desfrutar dessas relações. E é uma coisa que eu não aprendi cedo na minha vida e esse é um conselho que eu gostaria de ter tido. Pô, sensacional. E um outro ponto que você falou que eu acho que é legal a gente pegar aqui que é o seguinte. A MeetHub acaba estando muito relacionada a networking, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito diferente, né? Você ter um networking de você ter uma pessoa ali disponível para te ajudar. Então, eu e a Tônia, a gente se conhece, pô, networking, conexão, estamos batendo um papo aqui no nosso canal, mas isso não faz com que eu pegue o telefone e ligue para ela e ela fique uma hora ali disponível para me ajudar. Então, a MeetHub, ela vai um pouco além do networking, de, cara, beleza, criou a conexão, nós somos essa ponte, né? Onde o usuário consegue ter acesso a esse especialista, mas mais do que isso, o João Branco, do McDonald's, é um que sempre que abre o Meet, ele, as poucas vezes que eu acompanhei, né? Os primeiros segundos ali, ele fala, cara, pensa que eu sou da sua equipe, pensa que eu sou o seu CMO, o seu gerente de marketing, o seu head de marketing e me use, no melhor dos sentidos, para te ajudar. Então, isso é muito mais que o networking, isso é realmente uma entrega e é muito legal a gente ver, a gente já está fazendo isso, eu tenho muito, muito gás para fazer esse negócio acontecer, porque eu acredito realmente nisso. Mas, Tônia, muito legal esse conselho aí, voltado para networking, para conexões, né? E isso, eu posso dizer que eu vivo na pele, isso, o quanto isso é importante. Eu queria que você finalizasse o nosso episódio e o nosso papo aí, foram cinco episódios já gravados, né? Com o que você quiser, com algumas palavras, eu vou ficando por aqui, deixando aqui o meu muito obrigado a você e a cada uma das pessoas que nos assistiu ou nos escutou. Convido também as pessoas a comentarem, curtirem, compartilharem o nosso canal ou o nosso podcast ou o nosso vídeo do YouTube com aquelas pessoas que podem se interessar e nos acompanhem aí nas redes sociais, no Instagram, a gente é arroba meet underline hub. Tônia, tá com você. Hermano, obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, a gente teve pouco tempo aqui, mas quem quiser, eu estou disponível lá na plataforma do Meet Hub, a gente bate um papo, tem uma hora para você me usar e eu poder dividir com você o que mais eu posso contribuir para a sua vida, para a sua carreira, para a sua empresa, para o seu projeto. E o papo aqui, começa por aqui, mas pode continuar nas redes sociais, o meu Instagram é arrobatôniacazarim e meu LinkedIn também é super fácil me achar, tônia casarim. Espero ter contato de vocês lá. Valeu, Tônia, muito obrigado e até o próximo. Até mais, obrigada. 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 Obrigada.